Olá meus amigos, aqui é o Giovanni e estou de volta para um novo projeto aqui no Elite Clássicos, galera. Bom, eu ia tentar fazer um tipo de surpresa, mas o nome do jogo já apareceu ali na primeira tela da Midway. Então pessoal, nós vamos começar aqui a jogar Jack Chan Stuntmaster, um clássico, um dos clássicos da era Playstation 1. Então eu vou estar fazendo o Let's Play desse jogo agora, a partir de hoje. Deve ser quarta-feira, né? Acho que é quarta-feira. Bom, então vamos lá. Beleza, só apertar Start e agora a gente deve abrir para uma cutscene, então vou deixar vocês com ela. Jacky, Jacky, eu quero que você esteja para essa passage. É muito importante que você esteja com a sua atenção. Se eu descobrir que você está rolando ao seu café de novo, está tudo em sua face, oh... Não se preocupe, meu irmão, eu estou em meu caminho. Ok, pai, vamos lá. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. and nos trazerário de novo e traça um homem. Ei, onde você acha que você está indo? Não é isso seu filho? Onde você está? Olha lá! Olha lá! . 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 Jacky! Go after the truck! The package, Jacky! Jacky! The package! Grandfather! Grandfather! Feito o carreto pessoal, então vocês acabaram de ver a cutscene aí, então basicamente como vocês viram, o plot do jogo se resume a o voo do Jacky foi sequestrado e a gente tem que de alguma forma ir atrás dos sequestradores e salvar o voo do Jacky! O que eu mais gosto nessa cutscene inicial é que a gente consegue meio que vislumbrar, a propósito, essa aqui é a primeira fase, China Town, level 1, então nós vamos entrar aqui agora. O que eu mais gosto nessa cutscene inicial, como eu estava falando, é que a gente consegue ter uma noçãozinha das coisas que, de algumas coisas que vão acontecer do estilo de jogo, Por exemplo, aquela parte que ele teve que escalar um monte de caixas e depois pular num, numa, sei lá, num vagão de lixo, alguma coisa desse tipo, e partiu em alta velocidade desviando de obstáculos, esse tipo de coisa. Não vai ser tão legal, no próprio jogo não vai ser tão legal quanto eu estava mostrando naquela cutscene ali, mas a gente vai poder fazer essas coisas que apareceram ali. Bom pessoal, eu tenho que dar algumas explicações, o que vocês viram eu pegando ali em cima foi um dos 10 Red Dragons, são as cabeças de dragão que a gente tem que coletar, cada fase vai ter... É... Cada fase vai ter 10... Oh, caramba, já apanhei do primeiro cara do jogo. Tá, beleza, consegui aqui. Cada fase vai ter 10 dessas cabeças. Ahn... E a gente tem que tentar... É... Oh, cacete. Ah, tô só no combo básico aqui, coisa sem graça. Pera aí, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Ahn, vamo ver. Pegar esse cara... Fazer algumas coisas... Loucas... É... Vocês podem estar se perguntando, pra que que servem as 10 cabeças vermelhas de dragão que a gente tem que coletar em cada uma das fases do jogo? Bom, elas vão... Eu acho que se... Eu não me lembro bem, na verdade... É... Mas, eu acho que se a gente conseguir todas... É o seguinte... Cada vez que a gente completa as 10 de uma fase, a gente ganha... É... Como recompensa... Uma cabeça de dragão dourada. E se a gente tiver todas as cabeças de dragão dourada... A gente vai conseguir liberar um level extra, alguma coisa desse tipo. Eu não me lembro direito. É... Bom... Eu posso estar minha... Eu posso, no futuro, me arrepender amargamente de dizer isso aqui nesse vídeo. Mas eu vou tentar, sim, coletar todas as cabeças de dragão. Fazer o jogo completo. Então... Eu vou tentar fazer com que a gente não perca nada de vista. Diferentemente dos outros projetos que eu fiz, que eu só me preocupar por vir jogar o jogo até o fim. Nesse aqui eu vou tentar... É... Ser... Um pouco mais... Completador de... Objetivos do jogo. É... Não faz muito meu estilo, mas eu vou tentar fazer isso aqui. Ahn... Não sei... Se vai valer a pena, porque... Muito provavelmente... Eu vou ter... Dores de cabeça e dores... Nos dedos de... Que vão ficar calejados de tanto eu jogar e rejogar isso aqui... Por não conseguir... Tudo que eu tenho que conseguir. Mas enfim... É... Não dando tanta raiva quanto o final de Croc, tá de ponta banha. Se bem que eu acho que eu vou ter mais raiva do que eu tive no final de Croc. Porque... Esse... Esse é um jogo que segue exatamente a mesma linha do Croc. Ele começa... Ahn... Bem fácil. É... E depois... Lá nas fases finais ele acaba complicando muito. As fases são muito difíceis. Os inimigos... Ahn... São bastante complicados de derrotar. As fases são longas. Ahn... Os... As cabeças de dragão tão muito bem espalhadas. É... Mas beleza. Vamos continuar aqui. Eu acho que aqui tem um bastão. Esse jogo tem um... Um esquema... Um... Um sistema de combate que eu não diria que é tão bom assim. É... Mas ele... Nos permite fazer algumas coisas muito legais. Como lutar com armas. Jogar as armas nos inimigos. Fazer... Alguns combos. Por exemplo assim... Bom... A gente pode pular e dar um... Apertar quadrado ou triângulo que a gente faz uma voadora. A gente pode rolar e depois apertar um botão de ataque. Ele vai fazer... Um ataque logo em seguida do... Do rolamento. A gente pode segurar os botões de ataque. Ele faz outras... Ó... Outras variações... De golpes. A gente pode agarrar inimigos que eu mostrei antes. Esse jogo é bem completo no... No sentido de... Variações de golpes. Mas eu não gosto tanto do sistema de combate porque... Ele é meio que... Aleatório digamos assim. Ele não... As vezes mesmo que você jogue bem você não consegue evitar os golpes de alguns inimigos. E não tem um sistema de esquiva tão eficaz assim esse jogo. Então... É... As vezes a gente meio que passa raiva. Como por exemplo agora... Eu juro que eu apertei o botão de ataque antes. Mas o cara foi mais rápido e conseguiu... É... Me acertar. Ahn... Ô cacete. Vamo ver. Tem outra coisa que a gente pode fazer ó. Bem quando o inimigo for atacar... Opa! Deixa eu tentar mostrar. Bem quando o inimigo for atacar a gente pode apertar... Esse botão... O botão L1. Que aí... Ó... O Jack Christian faz um contra-ataque. Bastante legal. Tem... Se a gente segurar R2 ele vai ficar fazendo essa... Meio que dancinha assim... Uma posição de... Kung Fu... Sei lá. E eu não sei pra que que isso serve. Sinceramente eu não me lembro. Talvez eu fale com o meu irmão depois que a gente jogava... Nós dois jogávamos bastante isso aqui né... Na época da nossa infância. Então talvez ele ainda lembre. Um... Uh... Caramba. Nossa. Quase que eu não consegui pegar ele. Ah. 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 Não consegui acertar ele. Eu quero... Eu quero pegar essa... Essa arma ali dele. Oh cara. Ah. 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 Cara. Eu morri. Na primeira... Fase... Do jogo. Isso... É inadmissível. Isso... Não tá... De forma nenhuma certo. É... Ah. Isso foi muito patético. Vamos ficar só fazendo combo básico aqui. Porque eu não quero... Ah. Caramba. Toma, filho da mãe. Beleza. Ah. Por que eu não quero... Ter... Outro vexame. Droga. As vezes o Jack Chan não... Acerta os golpes direitos. Ah. E aqui tinha uma vida. Se eu tivesse só quebando aquela caixa. Eu... Não teria morrido pateticamente na primeira fase do jogo. Nossa. Isso foi muito ridículo. Ah. Ele eu sem conseguir. Ah. Escolar. A. É... Nota A. Essa fase. Que legal. Conseguiu os 10 dragões. E como recompensa conseguiu o bônus. O dragão dourado. Isso aí. É... O que eu ia dizer antes eu acho. É que provavelmente eu esqueci de falar. Várias coisas que eu deveria falar no primeiro vídeo. Mas não tem problema que eu for lembrando. Eu vou falando nos próximos. Ah. Ah. Então. Beleza. Eu vou. Aproveitar aqui o finalzinho do vídeo. Para salvar o meu jogo. Ah. Ok. Continue. Ok. Consegui já salvar o jogo. E é isso aí galera. Vamos terminando esse vídeo por aqui. Desculpem por essa anubice de morrer no primeiro vídeo. Essa... Primeira fase era muito fácil. Se eu conseguir a proeza de... Perder... Uma... Um crédito. Mas... É isso aí. Até o próximo vídeo então. Falou.